Correção de redação modelo Enem. Nessa reta final, nada melhor do que você aprender com o erro do outro. Por quê? Porque o sábio aprende com o erro alheio. Já aproveite e se inscreva aqui no canal. Todo dia a gente vai ter live, vídeo, reels, shorts. Vai ter coisa demais. Bora que o Enem tá chegando. Essa redação que eu vou corrigir hoje é de uma aluna minha do curso. Então esse vídeo aqui não vai ficar disponível aqui no canal por muito tempo. Pois é, por quê? Porque eu não vou entregar o ouro assim dos meus alunos, não é mesmo? É um modelo que a aluna criou, que ela estruturou lá dentro do curso com as ferramentas que eu ofereço. Eu não sei se você sabe, mas eu ofereço sete opções de introdução, sete opções de desenvolvimento, sete opções de conclusão, sete opções de argumentos, que são as causas para todo e qualquer tema e sete opções de repertório. Por causa disso, usando uma análise combinatória, a gente tem mais de 16 mil opções de formações textuais. E aí por causa disso, ela conseguiu montar o texto dela com a carinha dela, com o jeitinho dela. Porque é como se fosse um Lego. Você pega ali as pecinhas, você vai montando, vai estruturando e esquece. E aí olha só aqui comigo, olha só. Ela escreveu essa redação em uma hora. Uma hora e dez para ser mais exata. O tema, desafios da implementação de novas tecnologias na educação no Brasil. Então ela tinha que falar sobre essas novas tecnologias, tem que especificar. Vamos ver se ela especificou. E ela tem que falar quais são esses desafios, tá bom? Olha só, na introdução, isso aqui não é erro, tá turma? Mas eu vou marcar porque eu gosto de lapidar muito. Então aqui, caligrafia. Melhore a letra. Coloque o A maiúsculo. Não é erro, mas é sempre bom a gente lapidar o texto dela, não é mesmo? A memória brasileira é marcada por lutas e limitações. Da invasão... Olha só o D maiúsculo aqui, ó. Aumentar. Aumentar. A letra maiúscula. Da invasão lusitana, a miscigenação, da exploração, a imposição de costumes. O país registra a diversidade de um povo que se firmou em uma base histórica deturpada. É uma característica de um dos modelos que eu ofereço lá dentro do curso. Atualmente o Brasil caminha rumo ao progresso, entretanto ainda precisa superar obstáculos, como as dificuldades para a implementação tecnológica no sistema de ensino, fomentada pela negligência estatal e pela lacuna educacional de docentes. Excelente. Aqui ela colocou o tema, implementação, né? Então elogio aqui, ó. Ótima aplicação do tema ao seu modelo. E ali depois ela aplicou os argumentos. Pela negligência estatal e pela lacuna educacional de docentes. Nota-se em primeiro plano que... E lá embaixo ela colocou nota-se em segundo plano. Elogio. Excelente. Uso dos recursos coesivos. Muito bom. Porque se você usa em primeiro plano, você tem que ter o em segundo plano, tá? Que na sociedade brasileira há um descaso governamental em relação à infraestrutura tecnológica das escolas. Nesse viés em seu livro Cidadão de Papel, o jornalista Gilberto de Menstein aborda a materialização de que os direitos previstos na Constituição Cidadã de 88 não são garantidos a todos os brasileiros na prática. Esse é o repertório holístico dela. Excelente. Ótimo repertório. Mas ele vai se encaixar pro tema, o que que tem a ver com tecnologia na educação, cidadão de papel, tem tudo a ver. No manual, olha aqui pro meu olho aqui, para de olhar pra correção. No manual de correção, competência 2. Fala que o aluno precisa relacionar. Anota esse vocabulário aí. Relacionar. Pela relacionar o quê? Relacionar o repertório ao tema. Não é que o repertório tem que ser específico ao tema. Isso é balela. Isso é sistema tradicional de ensino, tá? O aluno que saiu da caixinha, saiu do sistema tradicional de ensino, ele já tem noção de um sistema holístico de ensino. O que que é isso, Bela? Quando a gente pega a lei de Newton, o que que a lei de Newton...